Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é bem isso. Nós criamos o mundo do sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela. Aí invadem e roubam. Bom, não é a coisa mais correta do mundo. Chama-se Origem. Estou pronto. Acho que descobri um jeito de ir para casa. E é esse último serviço que vai me levar até lá. Sonhos parecem reais quando estamos sonhando. Só quando acordamos é que percebemos algo muito estranho neles. Era sua responsabilidade. Não estávamos preparados. O sonho está desmoronando. Eu estou no controle. Imagina se não estivesse. Não precisa ter medo de sonhar com uma arma maior.